Olha só, tem port que é uma bosta mesmo, e se você discorda disso, é porque não sabe o que é um port, então pra ninguém ficar perdido no vídeo, é simples, um port é tipo uma adaptação, uma conversão de um game que roda em um sistema pra um outro diferente, exemplo, Street 2 é originário dos arcades, logo, os do Super e do Mega, é tudo port, fechou? Então fechou. Ah, e por falar em Street Fighter, eu vou começar com esse memo, que é praticamente o rei dos portes, né, inclusive dos ruins, tanto que foi difícil escolher sobre qual falar, mas eu acabei escolhendo uma versão realmente bizarra, tanto que é duro acreditar que existe de verdade. Enfim, como eu acabei de falar, a origem de Street Fighter 2 foi nos arcades, com essa coisa linda que você tá assistindo. A partir daí, mano, começou os ports, aí foi port pra cá, port pra lá, port até pra quem não tinha condições de rodar a porra do jogo, e um deles é a versão de Street 2 do ZX Spectrum. Realmente, o ZX não tinha capacidade gráfica pra fazer muito melhor que isso, então, por conta disso. Digamos que o gráfico é ok, beleza? Ah, mas por que que é ruim, então? Seguinte, não dá pra jogar, é basicamente isso. E pra ninguém pensar que é pura perseguição, até mesmo o desenvolvedor avisou no jogo que o port era uma bosta. Claro que... não com essas palavras, mas é... é... se liga aí. Devido às limitações da máquina, essa versão pode diferir dos exemplos no manual. Mano, você tem noção que antes mesmo do jogo começar, os negros já avisam que a porra do jogo é diferente do que eles mostraram que seria? Cara, é bizarro isso. E o pior é que eles estão muito certo, porque... não existe jogabilidade aqui, tá ligado? Aí você pode estar pensando, assim, que isso aconteceu por causa das limitações do sistema mesmo. E esse é o problema. Tipo, se você pegar o port de Street 1 que o ZX incrivelmente tem, você vai ver que tudo flui de forma muito melhor do que o Street 2. Ou seja, cagaram completamente no jogo. E não foi pouco. Mas é aquilo, né? Se até os caras falaram que o jogo é zoado, quem sou eu pra discordar, né não? Doom. Logo, Doom, né? Que quase não tem porte espalhado por aí. Se pá, até a minha geladeira tem o código escondido de Doom. Mas... não. Não é da minha geladeira que eu preciso falar. E sim do incrível e terrível porte de Doom feito pro 3D, ó. Ah, incrível e terrível. Aí cê complicou, Jiraya. É simples. O porte é uma tragédia. Esse gameplay que você tá assistindo, por incrível que pareça, tá rodando em um 3DO. Que é apenas um dos primeiros consoles 32-bits da história. Isso se não for o primeiro. Quem souber, dá uma confirmada aí nos comentários. O fato é que até no Super Nintendo, Doom roda melhor que no poderoso 3DO. Só pra você ter uma pequena noção da tragédia aqui, rodar essa versão em full screen vai resultar em uma play variando entre 3 a 5 FPS. E você sabe o que isso significa, né? Pois é, é simplesmente injogável. A única forma de você conseguir jogar esse porte de uma forma decente é diminuindo completamente o tamanho da tela. Que aí você vai ganhar alguns frames a mais. A maior pergunta de quem jogou essa versão, principalmente na época, era... Por quê? Tipo, não faz o menor sentido um 3DO rodar Doom desse jeito. Mas, quando você descobre o motivo do porte ser esse lixo todo, a gente até dá uma valorizada. Pra começar, essa versão foi feita por uma única pessoa em 10 fucking semanas. E isso tudo por conta do CEO da Art Data Interactive, que contratou uma programadora chamada Rebecca Heinemann pra simplesmente retocar o projeto que já tava... praticamente concluído. O problema é que quando a Rebecca pegou o código pra dar aquela... retocada, ela viu que a desgraça da Art Data Interactive não tinha porra nenhuma. E isso que você tá vendo aí, é o resultado de um jogo reescrito por uma única programadora. Praticamente do zero, feito em 10 semanas. Mano, isso é admirável, até demais. Porém, não muda o fato que o porte é uma bosta. Essa é a true do a... quem doer. Achou que eu ia deixar Mortal Kombat de Super Nintendo de fora? Ah, achou certo então. Porque, meu amigo, tem coisa muito, 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 mas muito pior. Algo capaz de despertar o lado mais obscuro, mais sombrio de cada ser humano que ousar jogar essa bosta. E sem enrolar, eu tô falando do porte pra Game Boy de Mortal Kombat. Sério, manja aquelas ocasiões que palavras não são o suficiente pra descrever o... seu sentimento. Então, é exatamente isso que eu passei quando joguei pela primeira vez essa desgraça. Mano, olha o tempo que leva pro Char completar um uppercut. Pô, Jirai, aí cê foi injusto. A gente tá falando do Game Boy, né? Aí é que tá. Esse argumento, pra mim, é uma merda. Porque acaba servindo de desculpa pra criar qualquer bosta e ficar tudo certo. Exemplo, imagina que você desenvolveu um jogo que tá fazendo um puta sucesso mundialmente. É a sua marca, tá ligado? Você realmente deixaria o jogo ser portado pra um console ou portátil que é incapaz de rodar o seu jogo de forma decente? Nem fodendo, né? Esse daí é o ponto. Imagina só quem comprou esse lixo achando que ia conseguir jogar um MKzinho de boa. Na moral, isso é tortura, não é diversão. Tipo, literalmente nada funciona nesse jogo. O delay dos comandos é uma eternidade. Então, quase nenhum golpe vai sair de fato. A música é insuportável. Ou seja, não existe motivo plausível pra alguém gastar tempo com isso. Nem na época que foi lançado e nem agora, por curiosidade. E o pior é que os caras nem pararam por aí, tá ligado? Eles lançaram ainda MK2, MK3 e MK4. Que se bobear, é tão ruim quanto o primeiro. Com exceção da trilha sonora, que... Aqui é muito, mas muito pior. Agora, imagina só escutar essa trilha durante uma, duas horas jogando. Não funciona, mano. Eu acho que nem o Speed dá jeito nesses lixos aí. Esse aqui muita gente vai achar injusto. Mas eu garanto que vocês vão entender o meu ponto de vista. Pode até não concordar, mas entender vocês vão que eu tô ligado. Seguinte, pra ser justo, eu preciso citar a primeira trilogia da série Marvel vs. Capcom, que foi portada pro PS1. Que são X-Men vs. Street, Marvel vs. Street e Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom! Porra, Jirai, é só o jogão, hein? É, eu tô ligado. Mas saca só, um dos grandes charmes dessa série era fazer isso daqui. Meu amigo, esse sistema de tag team em um crossover era simplesmente fantástico. Tanto que quando o X-Men vs. Street, que é o primeiro da série, foi pro Saturno, ele chegou nesse esquema também. Aí eu, dono de um play, fui pra lojinha, comprei o joguinho, cheguei em casa, liguei o play... E aí? Não. Tinha. Tag. Team. Meu, você consegue imaginar a minha decepção? Ou, eu fiquei full triste nesse dia. Tipo, o jogo em si tava bem capado, poucos quadros nas animações, vários slowdowns durante as lutas. Mas eu nem reparei em nada disso. Eu só queria, eu só me importava mesmo com o tag team, que... Não tinha, né? E tudo por causa da falta de memória RAM do play. Porém, pra ser justo, Marvel vs. Street e Marvel vs. Capcom, apesar de também não ter tag team, você podia mudar o lutador entre as lutas, segurando os botões corretos. Mas X-Men vs. Street não tem isso, então... Esse lugar é seu, meu querido. E aquele port feito pela Source Next de Resident Evil 4? Meu, serião, até hoje eu não consegui entender, não caiu a ficha ainda do que caralhos os caras tentaram fazer ali. Mas eu tenho uma leve impressão que eles estavam de trollagem. E se foi isso mesmo, a missão foi um sucesso, porque... Ó, que porte bosta. O engraçado de toda essa história desse porte é que, tipo, depois que a Capcom quebrou o contrato de exclusividade com a Nintendo, o PS2 acabou recebendo a sua versãozinha também. Era pior que a de GameCube? Era, mas pelo menos tinha os modos extras e tal, então acabou ficando um pelo outro. Aí, mano, chegou a notícia que o povo que só tinha um PCzinho também ia poder jogar o Resident Evil 4. E melhor ainda, a versão suprema dele, que contava com a qualidade gráfica do GameCube e os modos extras do PS2. Mas aí chegou 2007, o tão esperado Resident Evil 4 foi lançado, mas... Era melhor que não tivesse sido. Manja aquele papo de versão ultra foda? Era puro bullshit. Na verdade mesmo, a Source Next se baseou na versão do PS2. Ou seja, a versão de PC virou o porte do porte... do porte. E aí você imagina o que rolou, né? Pois é, os manolos conseguiram cagar na iluminação inteira do jogo. Bicho, era bizarrão mesmo, mas... Calma, isso nem era o pior, por incrível que pareça. Tipo, se a gente ignorar a resolução imunda das cutscenes, Ainda sobra falar da incrível forma como Resident Evil 4 foi projetado única e exclusivamente pra ser jogado no teclado. E não, você não entendeu errado. Tudo acontecia no teclado, em pleno 2007. Tipo, é inacreditável um jogo dessa perspectiva sair sem um suporte a mouse, tá ligado? É escroto isso. E como você deve ter imaginado, a Source Next recebeu uma enxurrada de reclamações. E como toda boa empresa, você sabe o que ela fez, né? Exatamente, não fez porra nenhuma. Felizmente, Resident Evil tem uma fanbase gigantesca. E aí os próprios fãs foram criando, desenvolvendo mods e pets que melhoravam toda a parte gráfica do jogo. E o melhor de tudo, criaram também um suporte... pro mouse. Aí eu te pergunto, se não são os fãs, hein? Rapaz, eu prefiro nem imaginar. E é isso aí, deixa um likezinho aí se gostou, clica no sininho, passa, se inscreve e até a próxima. Tchau. Tchau.